Esta é a Ayrton Senna Road, nós vamos tomar Tamoios Road. Tamoios é uma rua em uma montanha. O limite de velocidade é 120 km por hora. Esta é a Tamoios Road. Não se esqueça de apoiar suas luvas e usar a porta de sentimento. A cidade histórica de Paraibuna é um bom lugar para parar e comer algo. Cuidado com o fogo e fogo. Reduce sua velocidade. Tamoios é uma rua antiga, então há muitas curvas. Porque da montanha. Estamos subindo a montanha. Em esta parte da rua, porque das curvas, o limite de velocidade é apenas 40 km por hora. Cuidado. Cuidado. Esta é a São Sebastião City. O lugar onde podemos levar o voo de ferro para Ilha Bela. Ilha Bela é uma ilha. A ilha Bela é uma luta maravilhosa. Este é um voo de ferro para São Sebastião e Ilha Bela. A carreira com o voo de ferro leva cerca de 20 minutos. Ilha Bela está lá. Os hotéis muito bons estão esperando para você. Ilha Bela Shrimp Festival 2016 A lot of dishes of shrimp, music, and the happy people. You are welcome, of course. A shrimp and a pumpkin with rice. Delicious! This is the village of Ilha Bela. Inscreva-se Se você quiser você pode rodar uma bicicleta em Ilha Bela. Está rindo. Este é o sul da Ásila. Veja o signo. O signo verde. 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 que o grupo deve visitar com um jipe. Há lugares que você pode visitar com seu carro. Nós vamos para Jabaquara Beach. Parte da caminho é em uma rua de ferro. Jabaquara Beach está lá. Aqui é o Jabaquara Beach. Não é um dia solido, mas é muito bom. Olha! Há um rio que encontra o oceano. Muito bonito! Se você visitar Ilha Bela, não se esqueça do repelente de inédito. É o mais importante aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.